O Polícia e Procon, no nosso estado, fechando o cerco contra o armazenamento, a venda irregular do GLP. Você sabe, o famoso gás de cozinha. Nessa terça-feira, uma operação foi deflagrada em bairros da região norte da nossa capital. Vamos acompanhar detalhes. Mira Marques, em destaque. Alô, Mira, balança aí. A ação foi resultado de denúncias anônimas feitas à Polícia Civil e para o Procon Sergipe. O objetivo foi fiscalizar e identificar a venda irregular do gás liquefeito de petróleo, o famoso GLP, também conhecido como gás de cozinha. No total, três pontos de venda foram visitados, nos bairros Industrial e Porto Dantas, zona norte de Aracaju. Foram constatadas algumas irregularidades, tanto que os estabelecimentos foram notificados tanto pela LNP quanto pelo Procon. E essa documentação será encaminhada também aqui para a Delegacia do Consumidor, onde nós vamos fazer também a análise dessa documentação. Comercializar e armazenar botijões de GLP sem as devidas permissões é proibido e coloca em risco a segurança das pessoas. Além disso, a venda desses produtos adulterados também levanta questões sobre o direito do consumidor. Fiscalizamos alguns alvos que foram nos identificados. Alguns desses alvos já não estavam mais funcionando no local que foi indicado, mas conseguimos rapidamente identificar outros locais com essa revenda irregular. Na oportunidade, foram lavrados três autos de constatação. Além da venda irregular de gás, de ter esse produto em estoque, também foi constatado em algumas mecearias armazenamento irregular dos produtos, ausência de precificação, ausência de informação básica para o consumidor. A ação também acende uma alerta para a importância da denúncia do consumidor. A recomendação é procurar a polícia ou sede do Procon mais próxima para prevenir acidentes. É sempre bom lembrar ao consumidor que todos os locais que fazem revenda de gás de cozinha, ele tem que ser autorizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP. Então, na hora de comprar o seu produto, na hora de adquirir, verifica se tem esse certificado de regularização. Não encontrando ou tendo dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com o Procon através do 3225 6047 ou através do nosso site, que é o www.procon.se.gov.br. Beleza, beleza. www.procon.se.gov.br. Fica de olho quando comprar o seu tão precioso gás de cozinha. Atenção, no final da noite dessa terça-feira, registrado um capotamento de veículo, Avenida Melício Machado, bairro Aruana, aqui em nossa capital. O motorista informou para a polícia que seguia, veja, o rapaz do céu, choveu o negócio ali, velho. Pegou na metade do carro ali, você viu, capotou legal mesmo. O motorista informando para a polícia que ele seguia no sentido mosqueiro, quando outro veículo teria invadido a pista, saindo ali de um retorno, você vê o retorno ali, ó. Quando tentou desviar, afinal, para que não se chocasse com outro carro, o motorista acabou por perder o controle do carro. Ele capotou, como você vê aí, e bateu nessa mureta de uma loja, vai dar bem no meio do carro ali, ó. Mas não foi possível realizar o teste de etilômetro, o tal do bafômetro, porque o motorista já estava sendo atendido pela equipe do SAMU. Esse carro foi recolhido por estar com licenciamento atrasado. Por ironia do destino, hoje, 18 de setembro, ano 2024, o DETRAN abre oficialmente a Semana Nacional do Trânsito. A gente fala direto aqui, né, gente? Conscientização, prevenção, manutenção, a educação, a gentileza. Quer beber? Eu consumo bebida alcoólica. Não sou hipócrita, eu sou responsável pelo que eu bebo, pago, bebo, não devo nada para ninguém, mas nunca pego um volante. Chamo lá, ó, tchan. Eu chamo lá a mobilidade, cara, chamo lá o Uber 99, a motoca, seja lá o que for, e tranquilo. Aí você bebe em paz, sossegadamente, sem problema nenhum. Então é necessária mais atenção, é necessária mais responsabilidade no trânsito. Vamos ter mais consciência, eu diria até só para completar, mas inteligência. A pessoa inteligente sabe sentir prazer em consumir, claro, com toda a moderação, o seu álcool, a sua dosezinha, é até terapêutico. Para mim é terapia. O meu médico falou, Sérgio, pode tomar quantas tacinhas de vinho você quiser, mas não pega no volante. Pronto, acabou. Não tem problema. Vamos lá.